Isso tudo faz ainda mais sentido quando ao invés de dar uma morte pro General Ross no UCM, né, já que o William Hurt faleceu, eles escalam ninguém menos que o Harrison Ford pra fazer o papel do General Ross. Eles trocaram o ator. Escolher uma lenda do cinema é serão que vão dar importância pro personagem? Não necessariamente, né? Na Marvel já passou muita gente importante, como por exemplo o Jude Law e até o Stallone, né? Mas no caso do Harrison Ford, eu acredito que não seja algo passageiro. Os caras foram na casa dele pra convencer o maluco, né? Basta a gente levar em consideração quem é o General Ross dentro do UCM. No primeiro Hulk, ele queria o sangue do Hulk pra criar os próprios soldados. Ele inclusive fez isso com o Emil Blonsky, né? Depois ele se tornou secretário e colocou os Vingadores na parede lá com o Tratado de Sokovia. E pelo visto, ele era o responsável pela divisão que caçava os heróis ilegais, como a gente viu também em Viúva Negra. Agora em She-Hulk foi revelado que tratado era esse. Então o Ross provavelmente não deve ter muita coisa pra fazer. A série da She-Hulk infelizmente não entregou nenhuma ligação forte. com o filme do Capitão América, né? A esperança era que o rei Hulk fosse alguém interessado no sangue dela pra criar o próprio exército de seres evoluídos. Tipo um exército de Hulks. Nesse caso, o líder, né? Mas a gente não teve nada disso. Ah, então como é que o Ross pode ser o Hulk vermelho? Se nem a amostra de sangue da She-Hulk tem mais, né? Simples, como tudo que foi feito no filme do Incrível Hulk é cânone, a gente tem que lembrar que o Samuel Sterns virou o líder no final do filme. E antes disso, ele já tinha lá uma sala cheia de amostras do sangue do Hulk, que ele replicou várias vezes, né? Com a intenção de ajudar as pessoas. Se a gente partir pela lógica de que o soro amplia aquilo que você é por dentro, o líder, além de ficar mais inteligente, com certeza ampliou a vontade de ajudar as pessoas mais do jeito dele. E a gente sabe que na perspectiva de um vilão, ele acredita bastante que ele tá certo. Basta a gente ver o tanto. Todo vilão acredita que tá certo. É aqui que o Capitão América Nova Ordem Mundial entra. O líder é o vilão do filme. E como ele é mais conhecido por ser um vilão do Hulk, o mais lógico é que ele vai tentar sim fazer o que ele já tentou fazer nos quadrinhos. Governar os Estados Unidos e criar o próprio exército de Hulk.